O Joga Capoeira de Angola Eu fui lá no cais da Bahia jogar capoeira Lembrei de pastinha, disse eu averrei, lê lê Capoeira de Angola não é brincadeira, menino vem ver Joga Capoeira de Angola não é brincadeira, menino vem ver Lê lê, com a cabeça no chão, vai sair no caô, completando o rolê Camisa sempre me falou, solta o corpo, menino deixa ele falar Tem que ter sentimento para Capoeira de Angola jogar Joga Capoeira de Angola não é brincadeira, menino vem ver Lê lê, com a cabeça no chão, vai sair no caô, completando o rolê Você, diz que entra na roda, com ginga de corpo, sabe balançar Tem que ser mandingueiro para Capoeira de Angola jogar Joga Capoeira de Angola não é brincadeira, menino vem ver Lê lê, com a cabeça no chão, vai sair no caô, completando o rolê Joga Capoeira de Angola não é brincadeira, menino vem ver Lê lê, com a cabeça no chão, vai sair no caô, completando o rolê Joga Capoeira de Angola não é brincadeira, menino vem ver Lê lê, com a cabeça no chão, vai sair no caô, completando o rolê Vou dizer minha mulher, Paraná Capoeira me venceu Paraná Paraná, uê, Paraná, uê, Paraná Paraná, uê, Paraná, uê, Paraná Vou-me embora pra favela, Paraná Como já disse que vou, Paraná Paraná, uê, Paraná, uê, Paraná Será que o morro, Paraná Se mudou para a cidade, Paraná Paraná, uê, Paraná, uê, Paraná Eu aqui não sou querido, Paraná Mas na minha terra eu sou, Paraná Paraná, uê, Paraná, uê, Paraná Paraná, uê, Paraná, uê, Paraná Paraná O enfeite de uma mesa, Paraná É um gato e uma colher, Paraná Paraná, uê, Paraná, uê, Paraná Paraná, uê, Paraná, uê, Paraná O enfeite de uma cama, Paraná É um homem e uma mulher, Paraná Paraná, uê, Paraná, uê, Paraná Paraná, uê, Paraná, uê, Paraná, uê, Paraná A mulher pra ser bonita, Paraná Não precisa se pintar, Paraná Paraná, uê, Paraná, uê, Paraná Paraná, uê, Paraná, uê, Paraná Paraná, uê, Paraná, uê, Paraná, uê, Paraná